Música Governo apoia na fatência torro de Açai Comunidade, Nebe Ocupa, área protegida no espaço público. Equipa conjunta Nebe lidera a Rússia, secretário-estado, assunto toponímia na organização urbana da UNE, Açai Comunidade, Nebe Rela e área protegida no espaço público, ramoço crítica, uso de comunidade na sociedade civil. Liga a questão, e a segunda semana, primeiro-ministro interino, Mariano Asanami Sabino, convoca a reunião do Conselho-Ministro Extraordinário Urgente, ou de ralo a avaliação do programa Governo União, e o Lio liga a notificação da comunidade afetada do Sira. Rafa, em remata a avaliação, vice-ministro assunto parlamentar, Governo na fatência apoia serviço secretário-estado, assunto toponímia na organização urbana, o de ralo o serviço e o terreno também o programa planejado. Comunidade afetada, sira, que hala clarificação falha de ponto situação, sira, senhora, depois, pelas respostas da sociedade, que é o governo, sira, uma linha ministra que implementa, de baseia para regras, normas, que vigora, inclui envolvimento polícia militar, os reforçam e nem apoio das atividades de intervenção, sira, e a carácter da nação, e a estabilidade e segurança nela. Então, o serviço de coordenação para reforçar o serviço e o terreno, entre os ministérios e os ministérios que envolvem, para depois continuar o serviço e o programa da beca e a outono. A infecção lá na FAT, em outra tênis, ponto, ponto, sira, vai a infecção que implementa, não é, lá se botfão, não é, desde o governo anterior, sira. E o governo, não é, mais, mesmo que ir, a notificação do governo anterior, será, vai a entidade, sira, não é, vai a comunidade, sira, afetada, não é. No ano, o governo, nós, lhe, você, o ministério competente, rala a notificação que ir a setembro, para depois implementar a execução, não é, agora. Primeira vez, o governo, não é, reforça, então, o compromisso, o governo, não ser anterior, não é, não é, também, não é, planeado, não é, vai espaço público, está, não é, o LUC notifica, notifica, foi, ainda, primeira vez, notifica, e executa. Então, a lei, é, a data de transnere, é, a resolução. Além de, o governo, o governo, discute com a nova preocupação, se parte o outro, ou tu, liga o envolvimento, polícia militar e a terreno. O ministro da Defesa explica, do Tolo, para a Rio, Rua, Ruanulo, Recinat, Loron, Sanlu, Recinrito, Fulanzaneiro, no primeiro alteração, da decreto-lei, número, Ruanulo, Recinitolo, para a Rio, Rua, Ruanulo, Ruanulo, Recinrito, Fulangagosto, quando a Baizene, na Ordem Pública, quando o cidadão, Cira, usa espaço público, onde a lá, atividade e negocio. Antes, o governo, saiu na comunidade, no vendedor Cira, e a área, em Moutin, Bidau, de Jesus, marido da Costa, Giamen.